Recadinho rápido aqui número 1 pra vocês, na hora que a gente estava gravando isso eu esqueci de conferir uma configuração na câmera e o vídeo praticamente inteiro e todos os vídeos desse dia ficaram focados no microfone e no copo da Gra então assim, vocês vão escutar a nossa voz e ver o nosso vulto, tá? E é sobre isso Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal, se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já curte, comenta, compartilha, ativa o sininho pra receber todas as notificações já segue a gente lá no Instagram, manda mensagem, né? Manda bolo, manda bolo, manda chocolate, manda pics Eu entendi pizza Manda também Vocês viram como eu sou humilde, eu mandando pizza, pedindo bolo, pizza e ele manda pics Manda pics É, não, às vezes é muito longe, pode mandar o pics que a gente compra A gente compra, sim, a gente tá e fala, olha, fulano patrocinou o bolo de hoje O bolo de hoje Olha, seria massa, a gente assistiu umas coisas e comendo o negocinho Ai, ninguém faz isso, não é? Ai, gente Ai, gente, pelo amor de Deus Vocês não querem ver eu reagindo num bolo? Um sorvete Experimentando um bolinho aqui? Fica aqui a dica Um açaí, um açaí Eu acho que sim Eu acho que vocês podem Depois escreve lá, amei Demonstra Amou o quê? Amou o quê? Amou o quê? Cadê o bolo? Ai, gente Gente, vamos demonstrar amor de outras formas Sim, exato Ai, o que é melhor do que o chocolate? Uma barrinha, um milka, qualquer coisa assim, gente Hoje nós temos um vídeo que vocês estão, nossa, suplicando faz muito tempo É? Demais Desde a última vez que a gente gravou elas Eles estão pedindo esse E assim, tem muita coisa que eu poderia mostrar pra gravar Mas eu não vi esse E por isso que eu tava assim, meio que enrolando pra mostrar ele No Insta, eu só penso nele É porque, tipo assim Eu, as coisas que eu mostro pra gravar Eu gosto de monitorar a qualidade Eu faço um controle de qualidade Porque eu sei o que dá certo O que, tipo, vai dar pra ter muita conversa, né? Aham, que vai fluir, né? Que vai fluir, exato Não sei, vai ser uma surpresa pros dois Tá Se não fluir, a gente desliga a câmera A gente apaga, ninguém nunca viu São duas músicas mais calmas, tá? Que é... A primeira nem tanto Mas a segunda ela vai ser E eles falaram Faça a reação desse Que tem essa e aquela Em um vídeo só Quero fazer uma música em homenagem ao Galo Do lado da minha casa Eu não dormo no pé do Galo Ah, é? O Galo canta Gente, eu queria saber O Galo Não, não, ele canta na hora de toda Não tem problema O Galo não tem que cantar só de manhã? Eu acho que sim, né? Então eu vou fazer uma música Peraí Lembra? Uma música que a gente já fez Que estava assim Tome cuidado Cocoricão, viu? Tome cuidado Com esse Galo Ganizé De feliz É, eu vou cantar Do jeito Ah, é Quem sabe ele se toca, né? E aí tem um Galo do outro lado, né? Já doeu É verdade, Pé Tem um monte lá mesmo, né? É, e aí eu acho que um canta O outro responde Eu não sei o que acontece Se alguém entender de Galo E puder me orientar Existe o lance do dueto Galal Galeal E por que eles cantam a noite toda? Por isso é só uma galinhada mesmo, gente Vamos chamar aquele negócio que fala, né? Um papagaio E o papagaio me ensinou o papagaio E aí eu passava e ele falava assim Fazia lá Fazia lá Fazia lá Boa tarde Fazia lá Fazia lá Boa tarde Aí, gente Íntimo Íntimo Amicíssimo Ah, e o Galo fica lá Igual Não canta nada Não muda, né? Não E gosta só da mesma música Ai, gente Quem bate a tecla no mesmo repertório Cansa, né? Ai, gente Vamos facilitar Cinco horas da manhã eu tô lá Tem dia que eu tô lá Três horas da manhã Zói tá assim Tá acordado, é Com o Galo cantando É Do laço Do laço Eita Essa música já tá dona Não tem esse violão Não tem esse violão Eu já fui pego de surpresa Porque eu conheço a música Eu não conheço Pois é Eu queria um retorno Daquele pra mim Um novo disco Ai, que lindo Elas tão com beckers Flash flash Fez o beck Lembra dentro do cinema Todo mundo olhando Me provocando Só porque pronto Ai, que lindo Nossa Ai, que lindo Esse Arranjo Arranjo Com esse baixo Alto Nossa, o violão Pinguinimini Tem que ver Todinho junto com ela Nossa, tá muito diferente Da música original Uma banda ao vivo Com criatividade Não faz A música é muito legal Só que ela é Eu acho que eu tô lembrada Da música Ai, mas ficou tão Ai, mas é lindo Ficou lindo Ficou muito legal Diferente Ai, sofisticado Ficou chique Exatamente Ficou chique, gente Isso aqui é chique Não é pra qualquer um, não Imagina Tipo assim É minimalista, né Porque não tem um monte De coisa acontecendo Mas ao mesmo tempo tem Porque cada um tá fazendo Tem Não, só Eu acho legal Essa conversa Do baixo A guitarra Com a voz Eles conversam Exato Exatamente O violão da Ediliana Voz é menina toda, gente Onde já Meu Deus Legal Nossa Diferente demais Gostei Queria participar desse grupo Também Um durex Que a beleza A gente já tem Convenhamos Gente E outra A gente tá no padrão De beleza Eu sei cruzar a perna igual Eu também Ó Esse joelho Com esse blazer Aqui é rosa Eu acho que é sobre isso Já vai Põe um lance lírico Pra diferenciar É isso Parece Brasileiro Só um brasileiro Sabe Tá Muita cara do Brasil Tá Uma MPB Uma bossa Uma bossa Esse Eu não sei Me traz alguma coisa Mais Do nosso estilo Posso estar errada Posso estar numa besteira Eu vejo essa É porque é tudo muito limpo Porque a bossa nova Ela tem essa coisa do limpo Que é tudo muito cantadinho Todas as notinhas Você não tem essa sensação? Sim Você escuta tudo Você consegue escutar tudo Tudo, tudo, tudo Muito Por isso que eu tô surpreendida Nossa Olha que lindo Baixo Olha É Cresceu agora Essa inversão aqui Não tem Você viu que deu uma diferença No som É normal Tipo Sabe quando a nota É Aqui a gente sente Eles mudaram Isso aqui não tem No instrumento original É E o brinco dela? Qual? Da outra Da outra Super real Ai gente Ai Gente Ai faz essa pausa Você vê? A pausa dramática A pausa dramática Né? Ai deixa só a voz A pausa dramática Que isso Que arranjador Que é o cantor Então Quem fez isso? Foi tiririca? Falem Se for eu quero uma aula Gente Quem é o arranjador Disso daí? Perfeito Meu Deus Ai que delícia Muito bem executado Raul Se eu fechar o olho Eu jamais iria imaginar Visualizar que seriam meninas Novas assim Com essa carinha de neném Eu ia imaginar Outra coisa assim Seriam pessoas mais velhas Entendeu? Porque é uma voz muito madura Sim Tem o fator de surpresa Eu assim Não duvidando Que eu falei que eu gosto De passar pelo controle de qualidade Mas vocês estão com um gosto muito bom Muito bom Muito legal E assim Conhecendo um pouco a gente Lembra daqueles que a gente viu E acho que a gente gostou tanto Gente Estou apaixonada Muito legal Olha Eu não tenho O Raul de uma sabe Né? Eu não tenho muito esse hábito Assim Mas é uma coisa que eu Iria ouvindo Ela não escuta música É Eu acho que é igual É igual eu falei Depois que eu comecei a reagir Eu não vejo reações É A gente tem muito E você trabalha muito com música Né? Então assim Música pra mim Ele tem que ter um Um que Afetivo Vocês estão entendendo O que eu estou dizendo? É Entendeu? Uma mensagem Assim Alguém me manda E tal Eu escuto Ou pra estudar Pra trabalhar Né? Porque Ai Cansa meu ouvido Sabe? Ai Vamos ouvir música Pra lavar louça Não filho Eu sou batido do meu coração Pra lavar louça Por favor Silêncio Ótimo Agora Isso aqui eu Tranquilamente Raul Colocaria o som Pra escutar Muito gostoso Nossa E assim Dá pra aprender muito Dá Não Isso aqui é música Música Boa Do começo ao fim Boa 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 Essas grossinhas são E você viu Né? Tipo A gente Aquele primeiro ao vivo Que eu mostrei dela Então tipo assim Muita versatilidade Muita Tem que ser muito bom Fazer um negócio desse Exato Música Aí sim Eu ia imaginar Uma menina nova Você vê? Ela atrás Né? A voz Sim Ai que lindo o teclado Sim A guitarra Ah já juntou na outra música Ainda tinha uma outra parte Sabe? Dessa mesma música Eles já mudaram Nossa A mesma tradução Eu achava que ia acabar E começar a outra Nossa Foi muito bom Ai que lugar lindo Ai eu meto uma capela Ele tá regendo lá Uhum Mandassem Você vê a proposta dessa Já é O timbre já tá trazendo pra cá Mas características do país Da forma como eles falam Exatamente E eu acho que essa música A outra ainda tinha muito inglês Tinha Cantando Aqui tá até agora Todo coreano Eu acho que essa música Ela é toda coreana Não Tem um trechinho Mas aqui tá todo coreano E aí tá aí uma coisa mais pra cá Né? Gente Não é Debochando Não é debocha É muito respeito No sentido de Trazer a voz aqui Ó Eles tem uma coisa que é aqui Né? Sim É que eu não sei falar em coreano Nenhuma palavra Mas Se a gente pegar pra estudar mesmo A própria fala A pronúncia A gente consegue entender um pouco Eu não sei como eu falo Mas eles tem um tipo É É Eu acho fenomenal É gente É fascinante Eu adoro ver Eu adoro ver eles falando Eu queria entender Pra tipo Às vezes eles falam muita coisa E a legenda vai muito rápido Sabe? Tipo em inglês Ou em português Ah, me dá uma Me dá labirinti de ráusma Dá um negócio da tontura Eu não dou Não, eu não dou conta Já parece menina Parece Aí eu já ia identificar O outro não Diferente da música original Fazendo efeito do violino Parece Nossa Gente, é muita coisa É muita coisa Aí você coloca um rap no meio É Ó Parece o Mamma Mia É verdade Aí você tá Você vê que elas vão mudando E os timbres Você percebeu? Sim Elas não tão cantando igual Não Elas colocam Os trechos É Já não é a mesma pessoa Da outra vez foi outra Que cantou essa parte É E é muito diferente, né O timbre delas É Muito diferente Acho que até por isso Que eles não tem muita coisa Mas naquele a gente Viu elas fazendo harmonia Tudo ficou bem feito Sim, sim Ah, é lindo Mas acaba sendo mais fácil Eles trabalharem, né O individual Ah, é claro Ganha mais tempo, né Ganha Porque Cada um cuida do seu É e pronto A interpretação, né Agora a divisão vocal É Nossa, trampa, hein E a voz dela é muito diferente Muito diferente Nossa, é agudo Sai totalmente da proposta, né Aí voltas Parece que é o ar livro lá Parece que é o ar livro Parece, né Os estúdiozinhos, né É Uma parte predileta Ai que legal esse reverb Ai que lindo É muito detalhe, né O arranjador é bem detalhista Quantos anos elas tem? Uns 20? Eu acho que elas são nos 24 24, 25 Nossa, bonito grave Uhum Eu não vejo ela muito no grave Que isso, Raul? Ah, ali Você viu a mãozinha dele? É Quando pega o anoto E desce no sentitizador Ele ia fazer aqui, ó Que legal Tá aqui, gente O tequadista Ele vai descer Só Olha lá É um efeito Que legal Gente É muito legal É um elemento surpresa Assim que você fica Ah, o que é isso? Essa música é uma paulada De efeito Sabe Parece que tá em um lugar Volta pro outro Aí vai Aí volta no tema Que é aquele parte do tecladinho Que você pode perceber É Que é o característico É É o que fica da música Depois que você para É Tem que ter um elemento Que é aquele que gruda na cabeça da gente Toda música tem Mas essa tem muita coisa diferente Tem, demais Tá bem diferente da versão de estúdio Bem diferente Eita, nós Pra lembrar de tudo isso Pra tocar Eu sabia que cada refrão Eles acrescentam uma coisa diferente Não tá sempre a mesma coisa Vai crescendo Cresce muito pouco Mas sempre tem um elemento novo Bateria É, não Prato A diferença que faz Acabou Mas gente Gente, eu adoro sentir isso Sabe Essa sensação De tipo Vai Agora vai arregaçar E daí Ah, vai embora Vai dormir Vai dormir A gente já fez muito Já soltaram uma neve Sensacional Olha aqui a nevezinha Gente, que 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 é isso Gente, que absurdo Só vou cantar se tiver neve Você sabe A gente tem que fazer as thumbs Ai, caramba Muito bom Maravilhoso Só te mostrar Isso aqui, ó Amei Pra você lembrar, né Olha como que é o estúdio Pra você ver Pro CD, né Pra vender, né Olha como que fica aqui Hum, gosto mais do outro O violão, né Faz toda a diferença Lógico, isso aqui é radiofônico É comercial Agora você quer ver o negócio visual O show Aquilo lá é tudo feito em computador, né Praticamente Aqui é a banda fazendo isso, né Por isso que eu gosto do ao vivo, né Ah, muito gostoso Gosto do ao vivo Muito legal O violão foi pra mim Ah, é sensacional É o simples É Que a gente tá falando Mas é um simples muito Bem executado É, muito elaborado É, é um simples mais simples, né É, sofisticado É um simples falso, né A gente fala Ai, que coisinha mais singela Mas vai fazer isso Vai fazer Vai reproduzir essa bagaceira Eu vou ver Dez anos de mestrado É Cinco de doutorado Sim E muitos de ensaio, né Não, gente Eles são Que é muita perfeição Não, eu fico imaginando Pra mão Pra chegar nesse Projetado, né Sim Mas você vê Tem uma assinatura, né Produtor ou arranjador Sim Tem uma assinatura muito Muito legal Única também Amei A minha música predileta, tá É a outra lá Ah, é Amei A primeira É Essa aqui, né Ou a última Que a gente acabou de escutar Essa, né Ah, essa também é minha preferida Inclusive Quando saiu o CD Eu reagei ao álbum inteiro E essa última Não me cativou tanto Mas aqui eu gostei bastante Só que essa primeira Pra mim Eu achei incrível Do jeito que tá aqui E esse show delas Fez muito sucesso Foi muito As pessoas inspiraram muito Por isso que elas Fizeram melhor, né Ah Então se tiver mais coisa No show aí, gente Você fala pra gente E é tudo muito glamuroso Mas assim É um glamuroso refinado, né É Não tem muita informação No visual Mas o que É chiquérrimo Olha essa escada Sugestiva E nesse show Eles passam por vários ambientes Que elas vão andando O estúdio é gigantesco Enquanto tá fazendo um Eles arrumam o outro Entra um monte de dançarino Então tem de tudo É o espetáculo Completo, sabe Então se vocês quiserem Que a gente reaja mais Nesse show Inclusive fala aí O que vale a pena A gente ver Gostei muito Muito legal Eu amei Então é isso, gente Gostei muito mesmo Obrigada, viu, gente Porque, nossa É uma maneira assim Que eu tenho De aprender Né Porque quando a gente faz Uma reação A gente tá apreciando É uma apreciação E apreciação Demanda É Um olhar mais Né E um ouvido mais crítico Pra você Tirar uma coisa legal Não pra você só Falar pro outro Não é isso Né Então assim Os elementos Então eu vou aprendendo Né Eu acho muito legal Com certeza Obrigada pelo convite Aí, viu Ah, é Não, valeu, gente Amamos Espero que vocês tenham gostado Nos vemos então No próximo vídeo Um beijo pra vocês E tchau 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 A CIDADE NO BRASIL